Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Passando aqui para fazer uma retificação sobre a postagem de um conteúdo sobre a Dona Florzinha que eu fiz, só que o YouTube não achou adequado o vídeo. Então, por isso, estou novamente modificando o conteúdo com outras palavras. Espero que você que tenha visto, eu peço desculpas, mas às vezes tem hora que a gente esquece das regras e de repente a gente fica no prejuízo, mas tudo bem, são aprendizagens. Então, eu volto a afirmar que Dona Florzinha, ela sofreu um acidente e por isso ela está internada. Ela teve problemas em relação a esse acidente, de forma que ela está com a perna dela avermelhada devido a infecções por causa do acidente e por isso ela se encontra internada. E por isso ela depende das nossas orações, porque o quadro dela, segundo o Tarciso, é um quadro preocupante. E quando se diz preocupante é porque precisa mesmo da bênção de Deus. Ela é uma mulher de fé e eu tenho certeza que ela está contando com as nossas orações. Tudo isso que nós podemos fazer, porque na verdade aquilo que o médico deve fazer, eu tenho certeza que ele vai prestar o socorro dele. Mas tem coisas que tem que ser da parte de Deus. Eu sei que a oração, ela tem um poder muito grande de ir até o local onde os médicos não alcançam. Então pessoal, este é o meu conteúdo de hoje. Lembrando, vamos orar pela Dona Florzinha, porque ela precisa das nossas bênçãos, da nossa oração para ela receber as suas bênçãos, para que em breve ela possa estar lá fazendo as suas artes na culinária. Então é tudo isso, vejo a vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!